Neste livro A Glorificação, escrito por Norberto Kep, em 1980, ele faz o que diz aqui, uma revolução cultural. Kep, na primeira parte deste livro, fala sobre a psicopatologia do ser humano. Na segunda parte, ele faz uma aplicação dos seus conhecimentos na teologia. E na terceira ou última parte, ele revela como trabalhar na prática para conseguirmos os objetivos de uma elevação do ser humano para uma situação mais digna, mais humana, mais ligada ao Criador. Então, na primeira parte do livro, Kep fala sobre a revelação. Dentro desta revelação, que seria uma análise da psicopatologia, ele fala sobre sete pontos principais. Ou seja, a inversão, a inveja universal e teomania, a fantasia e a imaginação, a dialética falsa e real, a origem da doença na vontade e a conscientização e a interiorização. Sendo assim, Kep faz uma súmula das suas descobertas da psicopatologia para analisar o que está errado no interior do ser humano e revelando essas descobertas, esses empecilhos que o ser humano coloca na realização do seu ser. Então, através desta revelação, desta conscientização, o ser humano consiga chegar a um ápice da sua condição original de saúde, de beleza, de verdade, de bondade que foi deixado no passado.